Lamento em dizer que você acabou de fazer exatamente o que está a aconselhar para que os negros não façam. Você acabou de invalidar o sangue derramado. Uma toda causa. Não você acabou de fazer isso. Dizer para as pessoas que é mimimi, o sangue derramado. A história é realmente triste, assustadora e arrepiante. Você acabou de dizer que essa história é tudo mimimi, é tudo coisa nossa, da nossa cabeça, é tudo nosso exagero. Você acabou de dizer isso e depois vem querer dar conselho. Decida-te. Se vamos lutar, vamos lutar pela única raça que existe, que é a humanidade. A humanidade vai se proteger de quem? Os aliens ainda não começaram a invadir a terra. Então vamos ter calma. Os aliens ainda estão aí, tipo, agar a nossa merda que estamos a fazer aqui. Os aliens ainda não estão chegando. Então a luta ainda não é a humanidade contra os extraterrestres. A luta na verdade ainda é aqui entre nós mesmos. Não é a humanidade lutar contra alguém. É mesmo a humanidade que está aqui. E sobre a única raça ser a humanidade, meu, não é bem assim. Existem os brancos, eu falei branco, coloquei a mão no peito. Que merda é essa? Existem nós negros, que somos uma raça. Existem os brancos. E acho que tem outras denominações que eu não sei realmente. Então você sabe que tem brancos, negros. E esses são os dois grupos que mais têm conflitos. E tipo, quando Hitler estava a matar, não estava ainda a lutar contra os aliens. Era ainda aqui dentro entre nós, sabe? Quando os europeus foram lá exterminar os africanos, que é nós. Ainda não era europeus versus aliens. A luta ainda não é a humanidade contra, não sei se é quem. A luta ainda é aqui entre nós. Héteros versus gays. Sei lá, héteros versus lesbidos. Acho que não sofrem muito. É mesmo héteros que estão a bater gays. Brancos que estão a matar negros. A luta ainda está aqui dentro entre nós, está a ver? A luta ainda está aqui entre brancos e pobres, está a ver? Ainda temos essas diversidades que ainda temos que ultrapassar. Para depois você falar da humanidade como um só contra não se ser mais quem. Entendeu? Ainda estamos aqui entre nós. Temos que passar essas fases, vencer essas diversidades, essas dificuldades que nós temos. Vencer isso. Depois, se os aliens quiserem guerra conosco, aí sim vai ser a humanidade versus os aliens. Por enquanto ainda é só que nós mesmo. Lutemos com dignidade para o bem da humanidade. Já te falei que a humanidade ainda não entrou em guerra com outros povos de outros planetas. Ainda estamos aqui entre nós. Então, já que o caso não estamos a falar da humanidade versus aliens, ainda é brancos versus negros. Vou dizer que até onde eu sei, os negros sempre lutaram realmente com dignidade. Sempre lutamos com as nossas mãos e temos vencido cada vez mais até hoje. Agora, os brancos que vão colocar coisas nos ouvidos de um dirigente africano, que também são outros burros, implantam conflitos entre países, entre representantes, entre chefes de vários lugares, causam guerra. E por detrás dessa guerra, que eles causam ou criam, e eles se beneficiam. Eu acho que você tem que falar com esse povo. Que sabe, chamou os Estados Unidos, fala, olha os Estados Unidos, chega aí, chega aí. Falar com, por exemplo, a França. A França tem muito dessa. Você tem que chamar a França. Você tá, 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 você tá terrível, meu filho. Você tá, tá terrível. Você tem que falar com essas pessoas assim, tá ligado? Você conversa com elas pra deixarem de criar conflitos em territórios alheios, pra depois se beneficiarem por debaixo, então, por detrás desse conflito. Que é o que tem feito? É existindo um lutão com dignidade? É só pra você ver. É, não sei se você não sabe disso, se você só sabe do caso do Turbán, então, não sei. Mas tem esse rolo aí. Agora, falar dos africanos que, meu, assim, é, pra deixar claro, esse vídeo não é um ataque a Ruth Katala. Não, não é um ataque. Eu acompanho os vídeos dela, sou inscrito no canal dela. E, tipo, eu quando conheci o canal dela, eu fiquei feliz, porque sempre que eu encontro um youtuber, uma youtuber angolana, eu fico muito feliz, porque eles vão contribuir pra que a comunidade de youtubers angolanos cresçam no mundo, que nos tornemos visíveis, entendeu? Isso é gratificante pra mim. Agora, o vídeo dela, a opinião dela sobre o tal caso, é que, meu, foi meio... Aí, eu simplesmente tô a comentar, a dizer o que eu acho do vídeo dela. E mais nada, eu não tenho nada contra ela. Eu falei só do vídeo dela, eu não falei nem do caso da menina. É o seguinte, sobre o caso da menina, eu realmente vi. Eu acho o seguinte, meu, nós temos, nós temos, podemos usar o que quisermos. Se a menina é branca, chinesa, sei lá, quiser usar um turbante, não tá à vontade. Quer usar atrás de africana? Está à vontade, até porque não foi ela quem matou, escravizou e tudo mais. Mas o africano não tem nada, ela talvez não tenha nada a ver com o africano, simplesmente achou o negócio bonito, comprou e usou. Então, eu acho realmente, assim, muito desnecessário. A menina é que, eu não tava lá, eu ouvi dizer. Então, se é que realmente aconteceu do jeito que foi dito, eu realmente acho deprovável. Assim, totalmente desnecessário, essa ação da negra que parou a branca pra perguntar por que que ela tava usando o turbante. Então, essa é a minha opinião, tá? Eu não apoio esse tipo de atos, porque são realmente desnecessários. E eu acho que, tipo, dar uma opinião dessa não custa nada. Tipo, eu dei uma opinião dessa, sem desprezar ninguém, sem menosprezar ninguém, sem ofender ninguém, sem ofender a luta de ninguém. E isso acho que é o suficiente, você não precisa, pra defender alguém, você não precisa ferir o outro, entendeu? É tipo, deixa eu estar uma briga aí, você chega lá, começa a bater no outro. Não, não é assim. Chega no meu, simplesmente separa a briga. E é o suficiente, você não precisa atacar um pra defender o outro. Não, não seja dos Estados Unidos, velho, calma, entendeu? Então, pessoal, isso é o que eu tenho a dizer sobre o vídeo da Ruth Catala, pessoal. É tudo que eu tenho a dizer. Eu realmente não apoiei, não apoio, os argumentos dela só foram muito vazios, tipo, totalmente vazios. No contexto histórico meu. Houve até pessoas que aconselharam a ela a estudar um pouquinho mais a história, pra não falar coisas que ela falou, que realmente não faz nenhum sentido nenhum. Pessoal, obrigado por me acompanharem até aqui. E peço que, mais uma vez, se inscrevam no canal. Diz o que você achou do vídeo lá nos comentários. Também achou que as minhas falas, ou então a minha opinião é falha, é provável, é uma merda. Comenta lá. E deixa a tua opinião sobre o vídeo dela, tanto quanto o meu, tá? Obrigado por me acompanhar. Eu sou o Jesse, tá? Meu nome é Jesse. Sou o Jesse. E obrigado por me acompanhar até aqui e é nóis. E obrigado por me acompanhar até aqui e é nóis.